Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E o vídeo de hoje foi indicação de uma inscrita. Ela pediu para que eu selecionasse alguns perfumes para as festas de fim de ano. Ela prefere não ser identificada, então eu vou respeitar meu amor. Um beijo para você, muito obrigada pelo seu carinho, muito obrigada pela indicação do vídeo. Eu espero muito que você goste, viu? Vou começar aqui mostrando para vocês o primeiro que eu selecionei, que é um querido da vida, que é o Make Me Fever Gold, da Mahogany, que é um perfumão sensacional. Gente, esse perfume é um floralzão incrível. Ele tem inspiração olfativa no Chloé, que é um perfume maravilhoso. Ele tem uma similaridade incrível com o Chloé, com exceção da saída dele, que é muito verde. O Chloé não tem essa saída verde, mas depois ele fica idêntico ao Chloé. Ele é muito sensacional. É um perfume super elegante, de mulher fina, sofisticada. E ele fixa e ele projeta muito, muito. Ele deixa rastro. Ele é um perfume que ele abafa o cheiro das pessoas que estão à sua volta, porque ele projeta muito só da ele, gente. Ele é muito maravilhoso. Se você quer causar, se joga nesse perfume, porque ele é muito sensacional. Eu amo esse perfume de paixão. Ele é muito maravilhoso, muito, de verdade. O próximo é o Urban Ballet de O Boticário, que também é um perfume muito gostoso, muito elegante. Esse perfume, ele deixa rastro. Ele é doce na medida certa. Ele é um perfume muito adulto, muito bem trabalhado, muito marcante. Que tem uma fixação e uma projeção também bem bacana. Eu acho esse perfume maravilhoso. É um perfumão. O próximo, gente, que eu selecionei foi o Criscadrama, da Natura. É que eu acho esse perfume a cara das festas de fim de ano. Porque eu não sei se tem na pirâmide olfativa dele, mas eu sinto muito o cheiro de nozes, de avelã, nesse perfume que me remete a Natal, a Réveillon. Eu acho ele um perfume muito sensual. Ele chama muita atenção. Eu sinto algo muito licoroso nele também. Tem uma fixação e uma projeção mediana na minha pele. É um perfume delicioso. Delicioso mesmo. Eu gosto muito desse perfume. Eu acho ele maravilhoso. O próximo que eu trouxe foi o Dux, da Nuance. Gente, que perfume maravilhoso é esse? Esse perfume tem inspiração olfativa lá no Itressor, da Lancome. Que é um perfumão. Que é um perfume incrível. Ele é doce, ele é forte, ele é super marcante. Muito elegante, extremamente sexy. Que fixa e projeta muito. Esse perfume, ele é delicioso, gente. Eu sou apaixonada nesse perfume. Ele é muito incrível. O próximo que eu escolhi é um recém-chegado aqui, mas que eu já conheço. Que é o Essencial Exclusif, da Natura. Que é um perfume muito alegre, muito festivo. Esse perfume, ele é um floral frutado. Ele tem notas cítricas de laranja, de tangerina. É um perfume muito elegante, que marca a presença. Que tem uma fixação e uma projeção também maravilhosas. Que você vai arrasar com ele. Ele é muito, muito sensacional. O próximo que eu trouxe também, da Natura, que não poderia faltar. Que é o meu amado da vida, o Nascensis. Gente, esse perfume, ele é doce, doce, doce. Ele é incrível. Ele é classificado como um floral amadeirado, almiscarado. Mas eu não sinto essas notas amadeiradas dele. Também não sinto essas notas florais que ele tem. Ele tem muita fava tonka também. Na minha pele, ele já abre muito doce. E ele permanece muito doce. Ele é um perfume quente, sabe? Sofisticado. Que fixa e projeta muito. Esse perfume, ele projeta muito, muito, muito. Ele fixa muito. Ele é maravilhoso. Eu acho ele a cara das festas de fim de ano, gente. Eu acho ele muito sensacional. Um perfumão. Eu sou apaixonada nesse perfume. O próximo que eu trouxe, da In The Box, esse é o Belle Femme, que é inspirado no Narciso Rodrigues Forrer. Gente, esse perfume, ele é a cara da riqueza. Ele é um floral amadeirado, almiscarado, delicioso. Esse perfume é delícia, delícia, delícia mesmo, de verdade. É um perfume super elegante, que marca presença. Ele tem cheiro de mulher rica, sabe? De mulher bem resolvida, que sabe o que quer, que chega pra arrasar. E elogio na certa com esse perfume, gente. Ele tem a fixação e uma projeção maravilhosa na minha pele. Ele é muito incrível. Ele te deixa com aquele frescor, com aquela sensação de que você acabou de sair do banho, sabe? Ele te deixa cheiroso o dia inteiro. Esse perfume, ele é muito maravilhoso. Ele é muito maravilhoso. Eu amo esse perfume de paixão. Ele é muito sensacional. A In The Box arrasa. Eu tenho vários perfumes da In The Box e todos eles fixam muito, projetam muito. São de excelentes qualidades. O próximo que eu trouxe, mais um da Natura, é o Luna Intenso, que também é um perfume maravilhoso. Ele é frutado, ele tem notas de pêssego, de cassis, de pera. Ele tem uma baunilha deliciosa. Esse perfume é divino. Ele tem fixação e projeção muito boa também na minha pele. É um perfumão. Esse perfume tem performance de perfume importado, gente. Ele é muito, muito incrível. Maravilhoso mesmo, de verdade. Fixação e projeção também bem bacana. O próximo também da Natura, que não poderia faltar. Natura Reinando aqui. Que é o Ilia Secreto. Gente, esse perfume, ele é delicioso. Ele é estilo mulherão, sabe? Maravilhoso. Tem algo nele que me lembra muito o Hipnórico Poison da Dior. Esse perfume é divino. Ele tem uma fixação e uma projeção bem bacana. É aquele tipo de perfume que você passa e você tem vontade de ficar se cheirando o tempo todo. Porque ele é muito sensacional. Muito, muito maravilhoso. Eu amo esse perfume. Ele é incrível. O próximo e o último que eu trouxe é um recém-chegado aqui. Que eu confesso que foi difícil escolher. Porque todos que eu tenho dessa marca são maravilhosos. Eu sou apaixonada por todos eles. Que é o da Thier Perfumes. Esse é o Aura, que é inspirado no Aura Mugler. Gente, que perfume é esse? Eu sinto uma saída muito mentolada, muito verde nesse perfume. Ele é maravilhoso. Super marcante. Ele fica bem floral. É um perfume muito chique, muito elegante. Super diferente, gente. Esse perfume é diferentão. Ele é diferente de tudo que eu tenho aqui na minha coleção. Porém, ele é extremamente sensual. Ele é muito exótico. Ele é um perfume incrível. Querida, se você quer arrasar nas festas de fim de ano, se joga nesse Aura da Thier Perfumes. Que é sucesso na certa. Você vai arrasar porque ele é incrível. Eu estou apaixonada nesse perfume, gente. Ele é maravilhoso. Tirando esse frasco que é incrível, lindo. Como todos os frascos da Thierry, que é uma pessoa incrível, sensacional. Gente, eu vou deixar aqui no box de informação todos os contatos da Thierry. Se você quiser entrar em contato para estar conhecendo os perfumes dela, você vai amar porque são todos muito maravilhosos. Gente, esses foram os meus selecionados. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixem aquele joinha esperto para ajudar na divulgação do vídeo. Se inscrevam no canal se vocês ainda não forem inscritos. Ative o sininho para ficar por dentro de tudo que vai rolar por aqui. Deixem indicação de perfumes para minha festa também, tá? Que eu vou amar as indicações de vocês, tá bom? Gente, olha, fiquem todos com Deus. Um beijo no coração de cada um de vocês e eu espero muito de verdade que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, gente!